Salve, salve pessoal, amigas e amigos do canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar, sejam bem-vindos a mais um vídeo inédito, mais um conteúdo inédito aqui. Você que já prestigia esse espaço, não deixe de dar o seu like, compartilhar, ativar as notificações de conteúdo, dizer no chat de onde você está falando, de onde você está assistindo esse vídeo, se inscrever no canal, fazer parte do Clube de Membros, planos a partir de 2,99. Olha, quem está inscrito no canal, que é do clube com notificação, assiste esse vídeo primeiro. Está vendo, Ali, o privilégio de ser membro do canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar? É isso, é assistir primeiro em relação a todos os outros inscritos ou não inscritos que, porventura, venham aqui para acessar o que a gente tem postado desde dezembro de 2020. E olha, a Fórmula 1 ainda não começou, os lançamentos das equipes vão acontecer lá por fevereiro, um pouco antes do início da temporada será realizado o teste de pré-temporada no Bahrein, o trabalho segue nas fábricas, todo mundo começando ou praticamente terminando, o que já é para ser feito com relação a chassi, crash test, a FIA aprovar, reprovar, e por falar em aprovar, reprovar, que porra é essa que a Red Bull resolveu fazer com a sua filial, que já foi Toro Rosso, que foi Alfa Tauri? Não nos esqueçamos, a origem dessa equipe é a Minardi, que até durante um tempo se chamou Europia Minardi porque ela passou da mão do Giancarlo Minardi, de ser o fundador e dono por muito tempo, embora Flávio Briatore tenha sido o sócio por um breve período, felizmente, Gabriele Rumi também, da Fundamental Technologies, mas Paul Stoddard não mudou o nome da equipe, só mudou a Europia Minardi por uma questão meramente comercial. E aí ele vendeu a escuderia para a Red Bull, para a Dietrich Mateschitz, essa equipe foi comandada por Franz Tost e Gerhard Berger por algum tempo, foi com ela que o Vettel conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1, o Gasly ganhou por essa escuderia, o GP da Itália, ela tornou-se alfatário nos últimos anos, e agora para 2024. 2024, ai, 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 eu não vou nem falar nada, olha, tá para nascer maior bosta do que Visa App Cash ou Cash App, não sei o que que é, a ordem, acho que é Cash App, Visa Cash App RB, que é de Racing Bulls, poderia ser Racing Bulls, o nome é aceitável, mas Visa Cash App Racing Bulls é brincadeira de mau gosto. Inclusive nas redes sociais, hoje foi o tema polêmico do dia, tanto quanto o outro assunto que vocês ainda vão ver no canal sobre a nova pista do GP da Espanha. Mas essa história de mudança de nome da Fórmula 1, por razão comercial, a gente sabe que não é muita novidade, né? Ou por mudança de filosofia dos donos, por exemplo, a Jordan, deixou de ser Jordan, passou a ser Midland ou era conhecido como MF1, depois virou Spiker, que era um nome até bem simpático da fabricante de carruagens da família real holandesa, fabricante de aviões e que teve um belo modelo Gran Turismo, que correu em Alemanha, inclusive, com o Motor Audi, nas Mil Milhas também, o Spiker C8, La Violette. A posterior, ela passou a se chamar Force India, que também não era dos mais interessantes nomes, mas também não podia se chamar King Fischer, que era uma companhia de aviação e também uma cervejaria, que eram ambas do Vijay Malia, e depois virou Racing Point, que também é outro nome, bem estapafúrdio. MoneyGram Haas não me incomoda tanto quanto o Visa Cash APRB. É, no mínimo, estranho. E a própria Red Bull tinha siglas. A própria Globo, para evitar problemas, chamava a equipe de RBR. E um piloto comentarista nunca chamou a Red Bull de Red Bull. Sempre foi RBR para ele e sempre foi STR. Sendo que não há uma explicação plausível, exceto a nomenclatura da transmissão, que impedisse a Globo de chamar a Toro Rosso de Toro Rosso, mas ela chamava a Toro Rosso de STR. Agora eu quero ver o malabarismo que a equipe da Bandeirantes vai fazer para chamar a Visa Cash APRB de qualquer coisa próxima do seu nome, porque não vai fazer propaganda da Visa. Racing Bulls pode ser chamado RB, VCA, VCA, RB. Tenha santa paciência, né? E me admira a Fórmula 1 aceitar isso. Não que a Fórmula 1 não pense em dinheiro. A Fórmula 1 sempre pensou em dinheiro, desde que o Bernie Eccleston assumiu as operações comerciais da categoria. Desde que ele passou a negociar direitos de transmissão, o Bernie Eccleston tornou a Fórmula 1 um negócio maior até do que o próprio esporte. A Fórmula 1 hoje é mais business do que esporte, e o Liberty Media está amplificando isso. Pelas parcerias, pela busca do mercado americano, pela aproximação do público consigo de rua, que eu não gosto e, repito, vai ser o tema do próximo vídeo inédito do canal. Mas essa do nome da Alfa Tauri, que era até simpático, mas, porra, custava voltar a ser todo roço? Custava até mesmo homenagear Jean-Carlo Minardi em vida e chamar outra vez a equipe de Minardi? Qual o problema? Essas questões de nomes, siglas... A TS, tudo bem, porque era um nome bem complicado em alemão. Tinha a TS italiana também, dos dissidentes da Ferrari, de Carlos Schitt e Romulo Tavoni. Teve a HRT, a Lotus, que não era Lotus, e depois virou quem, irmão? A do Tony Fernandes, né? Que era AirAsia, lembram? Ou Malaysia, One Malaysia, uma coisa dessa aí, era uma complicação. E a Lotus, que também não era Lotus, que era a do Grupo Genie. Olha, a Fórmula 1 já teve coisas inacreditáveis. Acho que o Upshadow era legal. Até a própria Malboro batizava nomenclaturas das equipes em que ela era a patrocinadora principal. Aliás, o ISO de Frank Williams, em 73 e 74, era chamado ISO Malboro. Mas era Malboro McLaren International, o nome da equipe. Então, comprada por Ron Dennis em 81. Scuderia, Ferrari e Malboro. Mas o nome do carro era Ferrari. A Lotus, durante um tempo, passou a se chamar JPS, de Joint Player Special. E teve a BAR, a British American Racing, que depois a Honda absorveu. Mas vocês sabiam que, nessa questão de nomes de equipes, de nomenclaturas, Bernie Eccleston só podia usar o nome Brabham para batizar os seus carros? Porque Jack Brabham vetou que os direitos de propriedade do nome, como Scuderia, passassem às mãos de Bernie Eccleston. Quando Ron Tauranac, entre a temporada de 71 e o campeonato de 72, quando a Brabham muda de mãos, inclusive troca a cor britânica, o verde com o filete amarelo, troca por um branco virginal, sem grandes patrocínios, e a equipe continuou sendo Motor Racing Developments para todos sempre. E às vezes se chamava Martini MRD, Parmalat MRD, ou Fila Sport, como aconteceu em 1983, ou Olivetti MRD, na temporada de 85 e também na de 86, quando a Brabham perdeu os seus principais patrocinadores. Para 87, ela não tinha o apoio de praticamente ninguém. E volta em 89 com novos proprietários. Então, essa questão de comercialmente acordos com nomes de equipes sempre existiram, desde a entrada da Gold Leaf como patrocinadora da Lotus, em 1968, muito embora os primeiros patrocinadores tenham sido a Yeoman Credit e a UDT Leistal. Isso no início dos anos 1960, com equipes gerenciadas por Alfred Moss, pai de Sterling Moss. Mas uma merda sem tamanho, como é a escolha da nova nomenclatura da Alfa Tauri, da antiga Alfa Tauri, eu nunca vi. Visa Cash App Racing Bulls. Pela madrugada. Ai, ai, ai. Bom, o carro será apresentado no dia 8 de fevereiro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Bom, bandeira de cartão de crédito eu já tive. Visa. Hoje é Mastercard. Então, vou fazer propaganda até, porque quem eu tenho conta hoje é associado ao Mastercard. Mas, assim, se a Fórmula 1 tem outros parceiros comerciais nessa área de cartão de crédito, então ela teve que entubar, porque vocês percebam também o poder de fogo do grupo Red Bull. Hoje. E uma empresa de fabricante de energético, politicamente forte, e que desperta ainda polêmica por conta do primeiro título do Verstappen. Isso ainda é assunto. Nós estamos em 2024, ainda se discute a ética daquela decisão do Campeonato de Abu Dhabi há praticamente três anos atrás, há mais de dois anos, a bem da verdade. E ela consegue fazer, convencer a Fórmula 1, mas provavelmente o nome para efeito de caractere de transmissão a equipe deverá se chamar RB. Aliás, é como está na arte de lançamento das equipes para 2024. Com os calendários, se vocês puderem ver em rede social, está lá RB. Não está Visa Cash App, não. Visa Cash App, evidentemente, vai ser o patrocinador, mas a nomenclatura será RB, RB, em inglês, ou Racing Bulls. Mas eu quero ver a banda antes, né? O pessoal falava da Globo, não eu também? Martelei a Globo pra caralho. Porra, os caras ficam falando RBR, não pode falar Red Bull. No final do período do contrato, a Globo já meio que dava uma aliviada. Não era uma coisa latente, mas falava Red Bull. O piloto comentarista da época, não. Não podia falar, porque ele tinha também um contrato de piloto com a Stock com a TNT. Talvez ele fosse instruído a não fazer propaganda. Nem o Galvão também fazia, nem o Reginaldo, mas também, porra. A Fórmula 1 teve a Benetton, que era uma empresa que tinha mercado no Brasil. E o nome Benetton era falado. Footwork também era uma empresa que batizou a Erros Leighton House do Akira Kaji, que comprou a March. Então, tudo bem, não tinha no Brasil, mas tinha em outros países. A Leighton House e a Footwork, basicamente no Japão. fora outros casos notórios do passado que a memória hoje me trai. Mas assim, você também fala de fabricantes, BMW, Toyota, Ferrari, Audi, é comercial o negócio. Você está falando nomes de fabricantes de carro, como também se falou Griffe, mas Red Bull não podia. É, são incoerências do esporte, mas que esse nome Visa Cash App RB é uma merda. É uma merda. Eu diria sem medo de errar, como falei em rede social. Eu acho que é a maior porcaria, é a maior porcaria que a Fórmula 1 permitiu que se fizesse com a própria Fórmula 1 em 75 temporadas. A próxima é a 75ª. Não em 75 anos, porque os 75 anos se completam em 13 de maio de 2025. Mas essa vai ser 75ª temporada. É brincadeira. Mas, e se tratando da Fórmula 1 atual e do Liberty Media, zero surpresa. Bom, próximo vídeo inédito que vocês vão assistir aqui vai tratar da nova pista de rua. Ai, 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 a Fórmula 1 está tomando um rumo muito perigoso, hein? Eu não estou gostando nada dessa história de colocar praticamente um terço do calendário com pistas urbanas. A próxima agora vai ser em Madrid, na Espanha. É brincadeira não, gente. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí Tchau, tchau.